Música Force James E aí? Belezita? Belezita Então eu vou de volta então? Para de mirar na mina, coitada É, pelo menos ela não aponta a arma pra mim Bom, não é aqui, né? É na sala do lado, ali, acho E aí, essa mulher travando aqui Pois é, vamos sair daqui? Você cala sua boca, mano Passei Como que você passou? Ó, deslizando É ele de novo É ele de novo, a gente vai fazer então mais uma missãozinha aí pros Cougars Então vamos lá Vambora Ah, vou bem, você De novo Já ouviu falar de um cara chamado Finney? Era um farmacêutico na cidade Dá pra você que era um cara fino O que a gente admirava O via como um dos pilares da comunidade Mas a verdade é que ele não passava de um vendedor de drogas Drugs? O Finney trabalha pra seita agora Ajudou a criar a... Benção Dizem que se instalou no viveiro Jessel Era um átrio lindo aquele lugar antes de... Bom, antes Agora o Finney tá cultivando o veneno dele lá Só planta aquelas flores terríveis Então fiquei pensando Se você fosse lá e botasse fogo nas plantas Bom, aposto que o Finney apareceria correndo totalmente em pânico Pode deixar então Pegadas da Pai Já é, vamos lá pegar esse cara Bora, mano É no meu vídeo A galera devia estar vendo Que eu tava olhando pro lado Que eu tava mexendo num negócio aqui Mas bora lá então No viveiro Jessel Viveiro? Viveiro? Vamos pegar o cara que iniciou estudo? O cara que criou essa praga? Será que a gente vai achar ele lá? Eu vou sair por aqui, cara Certamente que sim Não dá pra sair pela... Ah, eu achei que dava, velho Pra sair por ali Fui seco Exportou, mas destruiu ele no começo Na verdade foi um tanque, né? É Explodiu ele e fizeram um novo não abrível Ela pega um carro lá que é só o rustic Tá, mas vamos pegar um carrinho da hora dessa vez, né? Porque o último que eu peguei Triste, triste, triste Foi mesmo, né? Foi mesmo, é? E aquele caminhão? Peraí, qual? Esse aqui, ó? E o que que eu tenho aqui disponível pra mim? Esse caminhão aqui? É esse aqui que você falou? Uh Caminhão do canal, galera, ó É mesmo Liga a rádio aí, cara Porque tá ligado, né? Cara, não passa pano Eita, troquei de rádio Vamos nessa Comprei uma mirinha nova pra minha pistola Tomos de arco pra ganhar alguns pontos Não, achei que marcar Não marquei Marca aí Deixa eu marcar É longe, hein, fi? Ixi, dois quilometrão Ainda bem que a gente vem com esse caminhão, então, né? Ainda bem Porque tem um banheiro na rua Mete o açúcar Rapaz, vê se no meio do caminho não tem um posto avançado aí No meio do caminho? É Tem um que tava marcado pra gente já Ih, rapaz Hum Tatação do rio Cara Rafa, vamos tentar parar esse caminhão aqui Me falaram uma coisa que eu queria testar Mata o cara aí, ó Vou tentar, né? De pistola Você acredita que... Aí Tava pegando no retrovisor do cara, véi Se liga Falaram pra mim Que abre aí Tá Ué, uma vez só Falaram pra pegar o lança-chamas Ih, rapaz O que que foi? Tá Nossa, um ursão ali, véi Não tem lança-chamas nesse Tudo bem Mas falaram que tem alguma... Provavelmente tem alguma coisa atrás da... É avião? Atrás das caixas? É, atrás das caixas, falaram Mete granada nesse trem aí, moço Granada? É, não Molotov Ih, já foi Vai explodir até nós caminhões se brincar É verdade, né? É... Aqui não tinha nada Se tinha, foi junto Se tinha, foi junto Vamos embora Vai dirigindo aí, véi Vamos vazar Mano, tem alguma coisa nesse país pra gente explodir ali atrás Ah, foi 98 metros atrás, ó Daquela outra missão Pô, esse jogo é tenso Pra trás, pra trás, pra trás Tá mostrando, ó Vai passar aqui, vai passar aqui Não, passou Passou o quê? Ué É barco, é barco Para, para, para É aquele barco É o barco Eu vi ele no mapa Cadê o sniper? Eu não tô tendo visão, cara Matei Taca alguma coisa pra explodir lá Será que foi? Quase, hein Opa Não foi Nossa, que tiro Nossa Só, só quem tá vendo meu vídeo Viu a viagem que foi essa agora, véi Conseguiu? Uhum Quantos de quantos? Faltar um barco Ah, vou gastar uma bala com esses caras não, véi Vai que eu preciso depois, né Vamos dar o fora Ganhei um ponto acertando aquele cara ali Deu um soco No caminhão Deportou a letra F, né Até Tá achando que é GTA, né Mesmo Ai, ai Vamos vazar Aí eu apertando o shift Pro caminhão correr mais rápido É, tá achando que tá onde, bolo É, é Battlefield Beleza, 2KM É assim Aí Esse aí não é de Esse aí também, ó Explodi Vai explodir perto da gente, não Os caras já até pula do carro, coitado Pula ou morreu? Eu ia tentar mirar, mano Tô perdido com o arco aqui, véi Ele pula ou morreu? Ah, ele morreu Ih Ele pulou porque ele já estava morto, ué É Aí, Over Tem uma fumaça saindo aqui, será? Onde? Cadê? Tem alarme Tem Para, para, para aqui mesmo Para aqui mesmo Não vai lá, não Não, dentro do mato aqui, fi É, moleque Beleza, galera No meio do caminho Se a gente for encontrando Esse posto avançado aqui A gente já vai dominar, né É Pra não perder tempo Vocês mesmos falaram pra gente fazer Porque senão a gente vai sempre Tando muita treta na rua, véi Bom Não tem ponto alto aqui, rapa Pra poder usar, mano A Pega o sniper ali O binóculo, véi Vou dar o balão aqui, você Vê aí O que você faz desse lado aí Aham É um musicão brabo Do outro lado aí, cara Beleza Tem um aqui no matinho Sniper só se for de longe, né Over É, senão o barulho dela Mesmo silenciado É muito alto, véi Ou posso matar na flecha Nossa Eu tenho uma visão muito boa Pra matar da flecha aqui Aquele cara lá de cima Aham Ali vai dar uns 50, tá Entre os 50 Vai dar uns 20 e poucos metros Mira entre os 50 e o ponto da linha de cima ali Tirou Foi Mas chamou a atenção do outro lado Alguém viu Alguém viu Mas não sabe Não sabe A música ficou estranha Será que tem alguém atrás de nós? Nossa, tô errando tudo as flechas, Rafa Vamos lá, vamos O esquema era Já destruir esses alarmes, hein O que que você acha? Certamente que sim Destrói o outro, hein Eles nem sabem de onde ver Cara, a música que começou a tocar agora, Over É, o cara tomou a flechada e não morre, Rafa Depende, né Tem que ser o coco Pô, mas tá tomando 3 no peito e não morre Agora me viram Tá matando aí? Ih, tem um infectado vindo pra cá Esse infectado é burrão Eles não sabem nem apertar o alarme Ah, se pegar no... Vamos pro alarme Vamos pro alarme Que alarme? Que alarme que eles vão encontrar ali? Soltei o bicho ali Será que vai atacar eles ou a gente? Beleza Estava nas últimas aqui já, gurisão E o bicho tava correndo pra cima de mim aqui Cara, é muito impossível ser totalmente stealth Cara, eles escutam bem o barulho do silenciador, né? Sim E as maconhas? Caraca, não é maconha não, porra É a benção Isso não vamos levar pra jogar fora Caraca Na verdade ela é uma erva medicinal, né? É, o que? Ué, só não é maconha pra não ser banido em tudo quanto é lugar de mundo É colocar a benção, tá ligado? É lógico Pegar o caminhãozinho Vamos cair fora Peraí que falaram Eu vou tentar fazer uma parada aqui Falaram pra gente fazer antes já Vamos ver se vai dar certo, né? Ah, botar fogo nessas paradas Tudo aí Ah, eu já coloquei de um lado ali Explodindo o tambor Joguei molotov em tudo aí E dentro dessa casa geralmente tem coisa pra gente pegar, viu? Tipo munição, kit Cara, molotov, meu molotov Granada de fumaça Aqui Nossa, a mina tá sendo queimada ali Tadinha Só vários spoilers aqui, você pegou? Não, vou pegar aí O que aconteceu? Que eu fiquei meio surdo É, vou pegar nada não Você tacou uma bomba aí fora, né? Na verdade eu taquei fogo no armário que tinha aqui Não, tem uns spoilers Tem um monte de mochila por aqui, esse bagulho Tinha um mapa aqui Pegou? Essa varinha de pescar aqui, Over Eu vi Mano, esse é uma estrela Essa aqui não tem nada, velho Isso é louco Ó, tem dinheiro aqui, hein? Por que não tá sacando a arma, viado? Vamos, 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 vamos Vamos vazar Eu ia tacar mais fogo ali, mas deixa quieto Oh, 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 oh Ah, já ia falar Essa vara de pescar com molinete, mano Olha aqui no chão É tacar com molinete, mas achei que pegava Ô, louco Mas não dá pra pegar não A outra ali dava, eu achei, não dá não? Dá nada, né? Não, a outra dá, mas é a primeira Aí não vale a pena Geralmente aqui também tem item, ó Na onde? Ah, nessas barraquinhas, hein? Tem uma arma aqui Quer tentar fazer o bagulho do arco? Chega aí Vai Cadê? Não dá pra pegar É só Do, tipo, cenário, eu acho, tá ligado? Aham É só quando mata alguém mesmo, eu acho, né? É Bom, vamos embora Vamos vazar Será que dá pra ir em pé aqui? Anda aí Dá Não é zoado? Não Pode ir Pode ir Vai tomar bala aí atrás, velho Eu não, vou meter bala, filho Vai cair no aço aí Vou não Tô nem me mexendo aqui Marca pra mim aí Sumiu É no amarelo ali, ó Já estamos pertinho, né? Aham Não vou nem marcar Ih, rapaz O que aconteceu? Sei lá, explodiram alguma coisa Tem um avião aqui dando um voo rasante atrás da gente Muito louco, hein? Por isso que eu falei pra você Vai tomar aço aí atrás Já vai consertando o caminhão daí É É, o bicho tá doido, velho Ele vai fazer Pera, 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 pera Ele vai virar e vai vir de frente, mano Eu não sei se é aqui, mas Pera, para, 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 para Cadê ele? Ah, deixa quieto Vai embora, vai embora É aqui? É, eu tinha entrado Não, não É mais pra frente Bora Vamos embora Não dá pra consertar com ele andando, não Tô muito louco isso, Rafa Eu acho que é por aqui nessa rua que eu entrei Não tá marcado Ah, é do outro lado do rio Quase que eu fiquei ali Do outro lado do rio Ué Eu buguei, cara É do outro lado do rio O que que você fez aí, Over? Olha aqui outro barco, Rafa Já desprode, já Manda brasa Coincidência, não? O outro nem viu de onde o amigo morreu Toma um redão aí pra ficar esperto Agora esprode Nossa, e a galera aqui embaixo Tem muito? Tinha Nossa, tem uma dos chefinhos deles Já era Vai descer lá embaixo Tem que ser, né Vai explodir o barco? Ó, tem arma aqui Quer tentar fazer o bagulho do arco? Vamos, vamos, vamos Tô descendo aí Não pega Não pega? Não pega Ah, então deixa Vamos embora vazar Pera aí Vamos pegar aqui o C4 Não, tem spoiler aí A mulher atrás do C4, velho Não vou nem olhar pra ela, velho Não chega lá, Rafa Ela some Por que que não chega? C4, velho Não, explodir isso aí não destrói o barco, não É o motor que tem que atirar Pronto Nossa, nadar contra a correnteza é uma loucura, Rafa Você vai indo embora Tô vendo Você descendo Louco, né É, pra descer aqui foi fácil, né Pra subir, né Uts Tá pensando igual pub que vai bugando Aí Beleza, a gente já tá do outro lado do rio, cara Antilocapra Antilocapra O cara que tá assistindo o vídeo até agora Duvido, Rafa, que já deu like, hein Acho que deu, cara Os caras tão foda, mano Os caras são rica, mano Vamos que vamos Vai atrás mesmo? Vou, vou Da hora Já reformei o carango E tem mais um carro pra explodir aqui, meu parceiro Como agora é esse aqui? Pulou, né mesmo? Caiu aí, o que aconteceu? Tá com sono? Três pontos de vantagem Joga pra esquerdo aí, ó Alguém correu pra cima do caminhão e morreu de graça É, não foi você, né Não, não É porque eu atirei e ele correu pra cima do caminhão Ah, aqui Aqui pilota muito o caminhão, ó Tem um carro que bateu aqui na frente Ele sumiu Vou só olhando aqui de ladinho Ah, é aqui Valeu Quantos metros faltam? 75 Já tá aqui, já, P Cuidado Ué Vai ser um posto avançado também? É Ah, é o viveiro, over Nossa, que casão, hein, velho Aqui vai ter que ser stealth, né? Casão é tudo de vidro, eu acho, cara Não, a casa lá atrás, lá Ó, eu vou dar a volta por cima do morro aqui Pra mim marcar os... Os vagabundos É Uh, tem uma caixa d'água aqui, velho Ué, esse cara na plantação, tá sozinho É, mas se matar ele, outro pode ver o corpo, né? Tô com medo de subir nessa caixa d'água, eles me veem Vou ali pela esquerda, ali Quase me viu, hein? Mano, a mansão tá no fundo, over Mano, eu deixei minha pistola? Acho que você trocou, hein? Não, não, tá aqui Ah, over, não, onde ele tá aí? Não dá pra ver, não, over Pega ele aí Ele tá sozinho Qual você tá falando? Aqui, ó Marquei número 1 nele Agora tem um cara aí Tem outro perto da porteira Mas esse cara aí tá sozinho O de cada... Peraí, tem uns caras que dá pra me ver aqui, peraí Passar rápido aqui Vou dar mais uma andada ali É, mas se alguém quiser ver o corpo, consegue aqui, viu? É, né? Vou subir mais pra cima e te ver O maluco... O maluco... É, chamou a atenção dele Não, só que eu saí daí, então, do lugar Eu saí, eu saí Ele tá indo lá no mesmo lugar Consegue matar? Calma aí Que eu achei uma... Ih, ih, ih Eles viram o corpo Mata... Ah, você deixou o cara chamar a atenção dos outros Eu falei pra você matar Eu tô em cima do morro, cara Já era, Rafa Já era, Rafa Não, já era, não Só corre do lugar Eles vão cansar de procurar Só corre do lugar Hã? E o alarme? Não, eles não vão ativar se eles não vêem a gente Reforço inimigo Agora ativou Já te viram Não, eu já tô longe de lá Faz tempo Vamos matar na sniper, então Caguei Quero ter acesso do outro alarme ali Pra mim atirar nele Você tá vendo onde eu tô? Tô Cara, tão tudo lá dentro do mato Já sabem que eu tô aqui Só corri Poxa O cara tá um ouvido em pé, mano Cara Eles não tão passando nem perto, mano O cara ia pegar uma arma ali já E ia acabar com a graça Boa Ah, snipes no telhado, caçando Vagabundo Olha que redão que eu dei, né Chegou uma galera aí, viu Quase me viu Tão indo em cima de você Se liga Nem sabem da onde Boa Tá preocupado com o fogo, cara? O cara ia tentar atirar em mim aqui Tem um cara perto de você aí Que desmarcou Acho, rapaz Então É esses malditos que não morre fácil, véi Cara, tá chegando até a Disney aqui, hein Você chegou a destruir os alarmes, né Destruí Ó, tô marcando tudo Acabou tudo no meu sniper Ah, já me viram aqui Agora tem que sair daqui Ai Cometei um tiro Ah Comete um tiro Ah 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 Ai Tomei uma Foi eu que dei, né Tomei um susto contigo Beleza Tô atirando em tudo ali, pô Esse arco meu aqui Não tá muito ajudando Nessa situação aqui, não, né Porra Mas concentramos Porque senão a gente ia morrer Verde, nego Pra caceta nesse, hein Eu dei a volta pro outro lado, cara Esse foi dividido, né É, mano. Você atirava de um lado, eles iam pro seu lado. Aí eu atirava, eles vêm pro meu lado. Eles não sabiam pra onde ia. O áudio tá focando, rapaz. Meu áudio. Parou, parou. Ai, meu... Eles falaram... Bom. E aí? Tá bom. Taca fogo no estranho aqui, cara. A gente tinha que acabar com tudo. É, pra queimar, ó, velho. Uhum. Será que tem algum lançar-chamas por aqui? Ah, eu vou no molotov mesmo. Acabei de criar aqui três. Tem vários molotovs. Tem cara ainda, velho. Eu faço? Ih, eles tão vindo. Eles vão vindo. Eita, tem água. Eu não tenho munição, velho. Preciso achar munição. Tem água no bagulho. Você tá quase morrendo aí, velho. E lembra-se, tem que queimar os campos de bênção. Vai fazer o Finite procurar. Tá. Eu preciso de munição, velho. Tem um bagulho de arma aqui, né? Pra comprar. Over? Tá vindo uma tropa pra cá, over. Deixa eu comprar logo aqui, então. Uma tropa, mano. Uma tropa. Deixa eu ver se eu acho arma aqui também. Munição, sei lá. Eu comprei ali. Ah, esse aqui é brother, mano. Matei o cara do nosso... Ah, irmão, você quase morreu. Oh, achei que o cara era amigo, velho. Ficou olhando pra minha cara, ele. É amigo. É que eu atirei sem querer. Ele era amigo? Era. É, ele atirou em mim? Te lascar, rapaz? Tá, a gente tem que queimar três coisas aqui. Então, queima ali. Já queimei ali um, dois, né? E agora? Faz esse e aquele outro lá. Não tá queimando fácil. A gente tem que desligar esse irrigador, eu acho, velho. É. Você acha? Tenho certeza, velho. É como desliga? Sei lá. Ué. Ah, aqui, ó. Achou? Desligou? Você achou aí? Não, desligou aí, então. É, aqui desligou. Ah, achei também. Pronto, gurizão. As plantações de bênção, protejam elas. E tentando queimar tudo. Eles tão vindo. Tão vindo. Tão bravinho. Hum, já era, meu parceiro. As plantações estão queimando. Peguem o responsável pelo pai. Pelo pai. Você já morreu na leva ali. Alô. Alô. O que tá acontecendo por aí? A gente tá ouvindo o rádio dos caras, então, é isso? Aham. All over. Pera aí que eu já vou resolver esse problema de uma maneira mais simples. Tá vindo de helicóptero. A gente tem que pegar. Elimine. É pra matar o cara. É, é pra matar o cara. Ah, lascou. Quê? Ele vai vazar, ele vai vazar, ele vai vazar. Vazou, velho. Vamos atrás? Vamos, pô. Tem que ir, né? Ah, tem que pegar esse caminhonete aqui mesmo. Pera aí que eu acho que ainda temos uma chance. Olha, tá embaixo. O que você vai fazer? Ah, ele agora tá longe demais. Quase que eu acertei o piloto. Vambora. Deixa eu descer aqui. Ele vai parar em algum lugar, não vai? Ah. A gente vai ter que ser rápido. A gente vai ter que ser rápido. Você está se afastando de baixo. Vai, 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 vai. Pode ir embora, pode ir embora. Ah, já foi, eu acho. Vamos, a gente vai até a localização. Vambora. Não deu pra eliminar na emboscada, a gente dá um jeito. Claro, o cara já tá... É, o helicóptero é outro nível, né, mano? É claro. Mas vai dar, mas vai dar. Relaxa. Só tocar reto, né? Só tocar reto. Nossa, mano. O cara metendo bala em mim aqui. Você caiu, cara. Não, não. Tomei tiro. Mas tô de boa. Tô indo, tô indo, tô indo. Achei que você tava comigo aqui, juro por Deus. Não. Peguei outro carro ali. Olha lá, seu... Tá distância demais do seu... Ah, escreveu? Aham. E se eu ficar muito... Nossa, e tem outro posto avançado aí na frente, velho. Passa batida. Nossa, a música aqui no rádio parece que tá tocando um despacito dos anos 20. Oh, cervejaria Whistling Beaver. O carro começa a querer virar pra ir lá, velho. Que loucura. É porque você apertou shift. É, desliga então. Cara, tem uma coroinha lá. Você tá vendo? Lá onde? O pecador tá ali embaixo. Caraca, o helicóptero. Putz, né? Tá ferrado. Ele pegou? Ele subiu de novo no helicóptero? Não, tem um outro cara de helicóptero aí. Ele tá aqui pousando. Ah, ele vai subir de novo. Putz, over. Estou de pistola, mano, no bagulho. Peraí que o cara pousou o helicóptero, eu acho. Não, tentou pousar, mas não pousou. Cara, eu tô tomando um tiro. Não sei de onde. É do helicóptero que tá vindo atrás de você. Caraca, mano. Como assim? Ele vai fugir de novo, velho. Acho que não, hein. Peraí. Ai, caceta. Mano, eu tô tomando uns tiros. Vou derrubar esse helicóptero, velho. Granada. Caraca, jogaram granada aqui, velho. Peraí. Falta de respeito isso comigo, hein. Morri. Tá brincando. Aqui do teu lado. Aqui do teu lado. Eu tava focando nele e não olhei pro lado. Tem uns caras atirando na gente tudo aí. Consegue levantar eu não? Foi. Vai, 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 vai. Foca pra matar os caras aí, rapidão. Eu tô só de pistola, cara. Ai, cara. Então mata os caras no chão aí. Caraca, eu vou cair de novo, velho. Ai, granada. A boa granada. Se a gente não matar esses caras, a gente não vai conseguir derrubar esse helicóptero. Ó, o cara bugou ali. Fica a mãozinha pra cima. Mano, eu vou derrubar esse cara, velho. Peraí. Vai, vai. Foi. Piloto. Caraca, eu matei o piloto. O piloto é ele, cara. Eu matei, velho. Como assim? Ele derrubou o helicóptero. Foi. Aê. Fábio. Chega de Phineas. Chega de fabricar drogas. Vamos nos livrar daquela bênção. Isso não é ótimo? Eu acho. Eu vou por menos de você, gente. E acho que o meu garoto também estaria. Pô, mano. Ou a gente é muito burro ou o jogo tá ficando difícil, hein? Não, a gente é burro. Na verdade, não, né? Porque... E eu tô só de arco e flecha, né, cara? E pistola. Caraca, mano. Mó treta do cão. Né? Ó, tem dinheiro aqui, ó. Onde? Ué! Vai se ferrar, mano. Que vagabundo. Que vagabundo. O que que tem aqui, ó? Ó, mulher. Cadê ela? Aqui, ela aqui. O que é isso aqui? Olha aí, ó. Olha, achei um colecionável. Olha ela falando merda aqui. Achei que você era mais inteligente. Vamos perto dela. Vamos perto dela. Ah. Ela some, porque ela não tá com objetivo. Não, onde você achou colecionável? Me! Filha da mãe! Sai fora, bicho! Vai se ferrar. Colecionável na onde? E na mesa ali. Mas acho que, como eu peguei, já valeu pros dois. Aqui no canto tinha, ó. No meu lado aqui. Hum... Tem não. Então, ok. Vamos embora vazar. Ah, caceta! Assustei, velho. Nossa, acertei a árvore, mano. Acertei o bicho. Vou acertar aqui. Quer tentar pegar aquele posto ali atrás, já? Vamos, já. Vamos pegar, já. Puta! Sai! Você não entrou no carro, cara? Vai, 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 vai. Deixa esse cara morrer aí pro lobo. Foi o bonito do lobinho, né? Peraí, 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 peraí. O que foi? Vai, pode ir. Ai, ai, ai. Agora quer andar só na carroceria, né? É da hora, mano. Pessoal. E aí, enquanto você muda de assento? Aí azedou, né? É PUBG? Tá atirando aqui, cara. Opa. Caraca, você viu isso? Você viu isso? Matei o bicho? Não. Sai fora. Mano, vamos ter que lutar bem aí, porque eu tô sem munição nenhuma. Nossa. E aí, viu? Uhum. E olha o carro aqui no mato aqui. Beleza. Missão por perto. É um avião sniper ali, ó. E é só casinha básica, né? Aqui é só um alarme, ô velho? Pois. Esse avião aí. Nossa, tem um cara ali. Que isso? Quase que o cara me viu, velho. Eu não sei. Caiu um cara correndo pro seu rum aí. Saiu mesmo? Ah, tem uma setinha vermelha que disparou pro seu lado aí. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo a setinha. E começou a tocar uma música agora. Começou, mas cadê o cara? Acho o cara. Tem ninguém aqui perto de mim, não, velho. Parou, parou. Rafa, Rafa. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Chega aqui, chega aqui. Ia pegar o cara ali na área ali sozinho. Não tem ninguém em cima? Tem um cara aqui, ó. E mais do outro lado. Quer ir pro outro lado? Eu vou... Não, eu vou... Mas dá pra pegar esse cara no silence, Rafa. Vai lá, vai lá. Pega ele. Pegou? Peguei. Trazer o corpo dele aqui pra trás. Traz aí que eu vou abrindo um cofre pra nós aqui. Se der merda, pelo menos dinheiro a gente pega. Duas vezes, não tem algo errado. Tem. Duas vezes o quê? O que o cara ouviu? Olha lá. Ele tá suspeito, o cara aqui em cima. Opa, opa. Pera aí. Se ele passar, é só flechado. O senhor me daria um sinal mais claro se o perigo fosse real. Você ouviu? Tá, ele desceu, ele desceu. Você ouviu o que ele falou? Aham. O senhor me daria um sinal mais real se o perigo fosse... Não, como é? Sei lá o que ele falou. Pô, você continuou por baixo? Peguei um coroinha ali, ó. Foi ele que quase me viu. Um ruim que ele, cara. Tem que ser dois tiros na cabeça pra matar essa praga. Ele tá olhando pra cá. Será que não dá pra chegar mais perto? É. Dá pra pegar ele. Dá pra chegar em cima dele, Over. Pegar ele no silent. Essa é a que tem saída por aqui, né? Porque tem esse aqui também. Não, é lá fora. Ah, dá pra pegar esse aqui, cara. Nossa, dá pra pegar aqui sim, Rafa. Rafa, vem cá, vem cá, vem cá, volta, volta. Pega esse cara aí, pega esse cara aí. Pegou? Peguei. Vou pegar o corpo. Pegou aí? Ah, tinha um cara aqui do meu lado, velho. Ah, Over. Nossa, lança chamas, velho. Cudeu, cara. Ah, mano, eu sou um merda, velho. Ah! Taquei fogo nele. Tá ligado que vai brotar gente pra todo lado aqui, né? Aham. Tô subindo no telhado pra desarmar o outro alarme. Tão três alarmes, na verdade, cara. Esse cara lá fora, velho. Armei os três alarmes. Pegou gente já, velho. Brotou gente pra caralho aqui já. Hihihi. Vamos ver. Nossa. Sobe, 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 sobe. Hum, que delícia, Over. Hehehe. Pera. Olha isso, man, ó. Olha isso. O que você fez? Pô, aí é zique, hein? Hã? Morreu muita gente, hein? Tem uns caras aqui em cima, quase, velho. Tem um cara aqui em cima, ó. Tem como você pegar ele? Peguei. Tô rodeando a casa aqui pra ver se vem mais. Não, por que que meu cara começou a descer a escada, velho? Ah, eu tô tomando tiro, cara. Opa. Tem alguém me batendo aqui, Over. Cuidado, tem cara aí. Deixa eu tentar ir aí. Aí. Os caras não param de vir, velho. Não, por isso que eu tô... Ah, agora vai ser foda pra mim. Acabou o meu kit médico. Ai! Eu tô do lado errado da história? Calma. Ah, mano. Não pega, vagabundo. Toma. 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 Só falta um. Toma. Ô. Tirando, mano. Me tiro de dois pontos de flecha. Fez três kills na flecha. Só que, meu... Pô, eu tava indo tão bem. Por que que tinha um cara na esquerda, velho? Fazer o quê, né, cara? É assim. Mas se fosse ao contrário ali, você ia fazer a mesma coisa, cara. Porque a luz lá fora é tão clara que você não vê ninguém lá, velho. Beleza, gurizão. Beleza. Tamo tirando o poder desses babacas, hein. Aceita, tá usando aquela velha cervejaria pra fermentar bênção. Fazer com que saia vai nos ajudar muito. Além disso, eu agora talvez consiga arranjar uma cerveja mais ou menos decente por aqui. Muito bem, recruta. Valeu, irmão. Bom, acho que por enquanto é isso. Eu tô comprando munição aqui. Só gás dinheiro, não ganho. Uh, gurih, ó. Tem uns peixinhos aqui na corredeira, gurizão. Você já tá pescando, rapaz. Bom, galera, acho que é isso, hein. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele like que é nóis. Tô desestressando, cara. Tá ligado, né? Eu tô procurando. É dinheiro aqui. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Kit, dinheiro, espólios. Ó, tem um caixa eletrônico aqui. Caixa eletrônico. Caixa registradora. Ô, caramba. Perdi o peixe por causa de você, velho. Ah, azar. Se ferra aí. É isso aí, galera. Já deixa aquele like maroto aí. Fortalece mesmo com o like. Se você não deu no início, já dei agora. Confere aí, cara. Tem galera que assiste com o celular, vira e não vê se deu like ou não. É verdade. É mesmo, né? Põe na tela cheia e esquece. Pois é. Ah, não tem nada demais do que tem aí aqui nessa parte aqui, tá ligado? Tem umas paradas aqui atrás do balcão e tal e mais nada. Tem mil reais ali. Onde? Aí na caixa registradora. Ah, eu peguei. Bom, é isso. Beleza, galera? Vamos tentar bater recorde de like. Comenta aí, hashtag over da pala. Não consegue. O over não sabe ser silencioso. Errou o rolê. Tá louco. Até isso aí, galera. Até o próximo. Valeu. Falou. Fui. Mas untuk. Tchau.